Focada na segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, a Potássio do Brasil apresenta o Projeto Potássio Altazes, que irá produzir o importante fertilizante de cloreto de potássio para atender a produção diária do agronegócio brasileiro. O Projeto Potássio Altazes está sendo desenvolvido no município de Altazes, tradicionalmente conhecido como uma região produtora agropecuária que fica a cerca de 120 quilômetros de Manaus, no estado do Amazonas. A Potássio do Brasil desenvolveu sua pesquisa mineral nesta região, exclusivamente em áreas de pastagem. Para a fase de pesquisa mineral já foram investidos cerca de 230 milhões de dólares, o que inclui sondagens geológicas, aquisições sísmicas, estudos ambientais, estudos de engenharia e aquisições de terras. Esses estudos permitiram identificar e definir uma reserva mineral lavrável de mais de 170 milhões de toneladas de cloreto de potássio, formada por uma camada subterrânea com dimensões de aproximadamente 13 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura e espessura média lavrável de 2,5 metros. Localizada a cerca de 800 metros de profundidade. O maior objetivo da Potássio do Brasil em Autazes é criar um projeto plenamente sustentável e comprometido com a comunidade. E para isso estão previstos também grandes investimentos em programas socioambientais e rotas tecnológicas de engenharia, trazendo para a região amazônica o que há de mais avançado na indústria mineral mundial. O projeto Potássio Autazes está atualmente em fase de licenciamento ambiental e contará com as seguintes operações para atingir a capacidade de produção de potássio. A construção de dois poços, shafts, de acesso à mina subterrânea Um porto fluvial para suportar toda a logística que será implantado na margem esquerda do rio Madeira, próximo à vila de Uru Curituba. A mina subterrânea irá operar por meio do sistema de lavra em painéis, pelo método de câmaras e pilares longos. A usina de concentração terá capacidade para beneficiar 8,5 milhões de toneladas de minério por ano e produzir 2,2 milhões de toneladas de cloreto de potássio granulado por ano. A rota tecnológica da usina de concentração, com tecnologia comprovada mundialmente, será constituída basicamente pelas seguintes operações. A usina de concentração será instalada em áreas tradicionalmente ocupadas por pastagens, utilizadas para a criação de gado na região, para as quais não será necessária, conforme apontam os estudos ambientais realizados por consultorias especializadas, a supressão de vegetação nativa de floresta tropical. A estrada de acesso existente, que será revitalizada e asfaltada, permitirá o transporte do cloreto de potássio granulado por caminhões da usina de concentração até o porto de embarque em Uru Curituba, na margem do rio Madeira. Aproximadamente 160 quilômetros de linha de transmissão, que irá beneficiar mais de 100 mil pessoas residentes em municípios situados na margem direita do rio Amazonas. O projeto tem como premissa mitigar ao máximo qualquer impacto negativo e foque em potencializar os impactos positivos, especialmente para promover melhorias nos setores de educação, saúde, segurança, serviço de saneamento, moradia, entre outros benefícios para a comunidade da região do entorno do projeto. A Potássio do Brasil, seguindo seu compromisso com as ações de ESG, executa o projeto Autazes Sustentável, Paz, com o objetivo de contribuir como empresa cidadã para o alcance do desenvolvimento sustentável de autazes e região, visando seu progresso socioeconômico e ambiental com independência do projeto Potássio Autazes. O Paz inclui ainda o reflorestamento de áreas degradadas e os cuidados com as florestas em regeneração, abrangendo uma área superior a 10 vezes a área total que será ocupada pelo projeto em superfície, bem como apoiará a proteção da biodiversidade e a manutenção da qualidade ambiental da região. Projeto Potássio Autazes, a maior e mais eficiente resposta do mineronegócio brasileiro para o fortalecimento do agronegócio nacional. Bom, esse vídeo dá uma ideia interessante. Só um momentinho que eu vou passar a palavra para a Silvia aqui para ela poder chamar a Ana. Ana Cabral, por gentileza, seja bem-vinda. Bom, e agora eu tenho apenas uns dois minutos. slides aqui para mostrar para vocês que esse projeto é um projeto que vai de encontro ao segundo objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, como o Roan falou aqui, que é exatamente a questão da fome zero. Então, é muito importante para a gente ter as questões dessa segurança alimentar. Então, passando aqui... Não está passando. É aqui? Bom, o Brasil, todo mundo sabe, tem um agronegócio bastante punjante. Cerca de 28% do nosso PIB vem do agronegócio. E a gente é um país que é considerado o celeiro mundial, dentre outros. E não sei se você sabe, mas de cada cinco pratos de comida que são hoje comidos no mundo, um sai do Brasil. 75% do suco de laranja consumido no mundo sai do Brasil. Então, são coisas muito importantes para que a gente possa ter os fertilizantes, como foi falado aqui pela Silvia, para poder fazer com que este setor continue a ser um líder como é hoje para a gente. As safras hoje são consideradas boas quando elas repetem o uso do mesmo solo com os fertilizantes, para que eles possam trazer os nutrientes. A Potássio do Brasil, esse projeto, tem condição de fornecer cerca de 20% das necessidades brasileiras de cloreto de potássio. Hoje, o Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome. E no caso do potássio, a gente importa 98% de cloreto de potássio de países como Canadá, Rússia, Bielorrússia, Israel e Alemanha. Então, é muito importante que a gente considere isso dentro das nossas políticas públicas, porque a gente tem essa dependência de importação. Uma coisa interessante que a gente tem que considerar em termos de mineração é que existe a rigidez locacional. Você não muda a localização de uma jazida que foi colocada ali pelas ações geológicas. No caso das bacias evaporíticas que contém o potássio, elas estão situadas nesses países que eu comentei aqui. Canadá, Rússia, Bielorrússia, Israel e Alemanha. E o Brasil tem o potencial de ter a segunda ou a terceira maior bacia evaporítica com cloreto de potássio. Mas é necessário que a gente faça as explorações minerais para ter este conhecimento. Há uma sinalização que a bacia do Amazonas começa em Borba no Amazonas e vem até Juruti, aqui no Pará. São cerca de 400 quilômetros de extensão. Então, assim, a gente tem um potencial enorme, mas temos que fazer a exploração dessas áreas. O nosso projeto é um projeto para cerca de 2,2 milhões de toneladas, como diz no filme, e está totalmente fora de áreas indígenas. E aí entra a questão do licenciamento, que concordo plenamente que a gente não quer fazer nenhum shortcut, nenhum atalho em cima da legislação brasileira ou das melhores práticas mundiais, que o Brasil é signatário da OIT 169, onde as consultas aos povos indígenas devem ser realizadas se o projeto estiver até 10 quilômetros de distância de alguma terra indígena. Que é o nosso caso. Nosso projeto, ele está próximo, mas fora de terras indígenas. Mas estamos no licenciamento ambiental desse projeto há mais de sete anos. Então, realmente, a necessidade de termos uma agilidade maior para poder fazer com que o licenciamento seja feito atendendo as melhores práticas de mercado e toda a tecnologia disponível é essencial. Concordamos também com esse segundo ponto que o Rol falou aqui. E a gente está pronto para iniciar o desenvolvimento desse projeto. Fizemos o pedido da licença de instalação sexta-feira passada, junto ao IPAAM, que é o órgão ambiental do Estado do Amazonas. E esperamos ter essa licença o mais breve possível. O projeto está também desenvolvendo as suas necessidades futuras. E a gente já fechou acordos, como esse que a gente coloca aqui na apresentação, com o Grupo Amage, que é um dos maiores produtores do agronegócio brasileiro. Eles farão todo o transporte do nosso cloreto de potássio em barcaças, para poder atingir principalmente o Mato Grosso, que é o maior consumidor hoje de cloreto de potássio do Brasil. São cerca de 4,5 milhões de toneladas por ano. E a gente tem uma pegada verde sensacional, por causa da nossa matriz energética brasileira ser cerca de 84% renovável, a gente está com um projeto que é 70% menor do que projetos do Canadá e da Bielorrússia ou da Rússia, por causa deles usarem a energia elétrica produzida com carvão ou gás, por exemplo. Isso dá 1,3 milhões de toneladas de carbono a menos na emissão equivalente ao plantio de 44 milhões de árvores por ano. E a gente vai também, como vocês viram no vídeo, poder fornecer energia elétrica dessa matriz para cerca de 200 mil pessoas. No vídeo saiu 100 mil, mas depois a gente apurou que dá para a gente poder até beneficiar mais, beneficiar as comunidades, trabalhar com a questão da sociedade civil sendo beneficiada por causa de um projeto que será implantado. Por fim, a gente tem diversos programas que foram elaborados e estamos querendo conversar com as populações indígenas para também poder fazer uma fusão desses programas. Porque a gente sabe que eles têm também anseios, eles têm desejos de ter também um desenvolvimento para as comunidades que eles ocupam. Nós vamos ter geração de emprego tanto para indígenas quanto para não indígenas. A gente vai poder estar gerando oportunidades para ambos, com treinamento, com preparação dessa mão de obra. O tempo de implantação do nosso projeto é longo por causa da perfuração dos dois shafts. é um programa de implantação de cerca de quatro a cinco anos de timing. Então, esse tempo que a gente tem é suficiente para a gente preparar a mão de obra que a gente vai usar. São 1.300 empregos diretos e mais de 13 mil indiretos. E nós temos o compromisso de vender localmente. Porque, como eu disse, são seis bacias evaporíticas no mundo. e são cerca de 193 países. Então, de novo, a rigidez locacional faz com que os outros 187 países, lógico que isso aqui é uma conta de padeiro, vão receber potássio desses países onde a rigidez locacional colocou o potássio. Mas a gente tem o compromisso de, como o Brasil é grande consumidor, cerca de 12 milhões de toneladas de consumo anualmente, a gente tem o compromisso de vender localmente. E a potássio do Brasil é uma empresa brasileira. A gente tem acionistas, investidores de várias partes do mundo, mas cerca de 10% a 12% são de investidores manauaras. Ou seja, os empresários de Manaus que no início desse empreendimento acreditaram no projeto e investiram na empresa. nós já investimos 1 bilhão de reais, como no vídeo falou, cerca de 230 milhões de dólares e a gestão da empresa é toda feita por brasileiros. Então, para finalizar a apresentação, aqui estão os dados da empresa, a gente também está nas redes sociais, podem fazer perguntas aqui encaminhando para a Silvia e a gente vai estar à disposição aqui. muito obrigado. Obrigada, Diana. Na sua visão... Agora você tem um microfone moderno. Tecnologia. Na sua visão, o Plano Nacional de Fertilizantes está sendo positivo para alavancar novos projetos de fertilizantes no Brasil? Excelente pergunta. O Plano Nacional de Fertilizantes foi lançado ano passado, em março, pela então ministra Tereza Cristina. Foi preparado por uma equipe fantástica e analisou as nossas necessidades em todas as questões de fertilizantes. Esse plano está hoje sendo submetido a uma revisão pelo novo grupo, inclusive pelo Conferte, que é o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição Animal, que é inclusive presidido pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, o Geraldo Alckmin, como vocês já viram aí na mídia, ele fala muito sobre a necessidade desse projeto, inclusive com as questões de licenciamento ambiental. Ele fez um discurso no Conselho de Administração da SUFRAMA lá em Manaus, falando sobre isso. E, logicamente, que tem os outros, o N, o P e o K, a gente está falando aqui do potássio, mas tem os nitrogenados e os fosfatados também que são objeto de questões também do Plano Nacional de Fertilizantes. A gente acredita muito que este plano pode dar bastante impacto nas questões de melhorias para políticas públicas em relação aos fertilizantes de uma forma em geral. E, da mesma forma, nós temos o Pró-Minerais Estratégicos, que é um outro programa do governo federal, o PPI, que é o programa de parcerias e investimento, e todos esses contam com apoio ao projeto da Potássio do Brasil. Então, esse apoio que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal dão ao projeto são muito bons em termos de suporte. Muito obrigada, Diana. Eu gostaria de convidar agora o Ednei Drummond para fazer uma apresentação sobre a Lundemine e depois alguns questionamentos e discussões. Por favor. Obrigado, Silvia. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso painel. Agradecer a presença das colegas e dos colegas aqui conosco em nome do Ibram. Estamos chegando no último dia da esposa Ibram, infelizmente, acho que vai deixar um gostinho de saudade aqui para todos nós, mas aproveito também para fazer o convite para quem puder prestigiar a conferência da Amazônia que se inicia hoje à tarde. Eu vou falar brevemente sobre a Lundemine, até porque é um player relativamente novo no Brasil da mineração e não vou tomar muito tempo, eu prometo. Nós estamos, a Lundemine está no Brasil desde 2019, quando adquiriu uma mina de cobre da Yamana no norte de Goiás. Então, pode passar o próximo... Cadê o... Obrigado. Acho que é o... Ok. Então, a Lundemine faz parte da Lundem Group, é um grupo de origem sueca, mas que migrou-se para o Canadá. Basicamente, o grupo é composto por energia, petróleo e mineração. Mineração de metais básicos, mineração de ouro e mineração de diamante na África. A Lundemine especificamente tem seis operações no mundo, sendo duas operações no Chile, uma aqui no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Suécia. E temos também um projeto Greenfield, um projeto relevante na Argentina, fica no norte da Argentina, divisa com o Chile. Essas são, basicamente, as nossas operações, basicamente, mentais básicos, cobre, zinco, níquel e ouro. somos uma mineração responsável, baseada em cinco pilares estratégicos para nós, que é gestão ambiental, comunidades prósperas, força de trabalho empoderada, boa governança e resiliência nos nossos negócios. Basicamente, esses cinco pilares nos guiam, nos orientam sobre as decisões, as tomadas de decisões estratégicas, táticos e operacionais. só para trazer um exemplo aqui da contribuição, do poder da mineração. A Ana falou no painel inicial sobre o Vale do Jequitonha. Nós estamos numa região também, até então, bastante desfavorecida no norte de Goiás e operamos numa cidade de apenas cinco mil habitantes. Vejam a contribuição da mineração para uma população, para uma cidade de cinco mil habitantes. SEFEM, quase sete milhões de dólares por ano. ISS, mais quase sete milhões. Geramos dois mil empregos em uma comunidade de cinco mil pessoas e temos compras locais na ordem de onze milhões de dólares. Alto Horizonte, hoje, tem um dos melhores IDHs do estado de Goiás e o melhor PIB per capita do estado de Goiás, passando, inclusive, a capital goiânia. E falando de minerais estratégicos, nós mineramos cobre. E o Rô trouxe aqui a trend, a tendência de consumo e oferta de cobre para os próximos anos. Isso é o que nos move a continuar desenvolvendo os nossos trabalhos, seja aqui no Brasil, na América do Sul, focado bastante nessa região. A gente está falando que o cobre é o novo petróleo da economia verde. Nós temos a eletrificação de frota, nós temos energia solar e eólica que demandam basicamente do cobre para a sua transmissão, energia eólica offshore que já foi citado aqui também nos painéis anteriores, a indústria eletrônica evoluindo, demandando cada vez mais o consumo de cobre e também a urbanização que também tem uma demanda forte de cobre. Só para vocês terem uma ideia, trazendo um exemplo aqui, pessoal, sobre o consumo de cobre na fabricação de veículos. Um veículo convencional a combustão, em média, se usa 20, 20 quilos de cobre na sua fabricação. Um veículo híbrido, que é combustão e elétrico, essa demanda dobra, são 42 quilogramas de cobre para a fabricação de um veículo médio. E um veículo 100% elétrico, já se usa 85 quilogramas de cobre na sua fabricação. Então, quando a gente está vendo essa tendência de eletrificação, principalmente da eletrificação da frota em países desenvolvidos e já chegando em países como Brasil, Chile e Argentina, a gente entende um pouco que a demanda por cobre nos próximos anos vai superar em muito a oferta que nós temos atualmente. Está aí um gráfico onde nós trazemos, demonstramos, a partir do ano de 2025, 26, a relação oferta e demanda já começa a inverter. até 2025, 26, o suprimento de cobre será o suficiente para atender a demanda da indústria. Mas a partir desse ano nós já começamos a ver uma discrepância enorme, enorme. Isso requer que os projetos, os novos projetos sejam de certa forma acelerados para garantir o suprimento do cobre e a transição energética que nós temos discutido bastante nos últimos dias. Nós temos alguns problemas de time desses projetos. O Rol citou muito bem. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um projeto Greenfield onde nós temos um plano de dobrar a nossa produção de cobre. Porém, essa reserva foi descoberta há dois anos atrás, fica a 15 km da nossa operação. e o nosso plano é que iniciemos a produção em 10 anos. Por que não em 5? Por que não em 6? O que nós precisamos fazer para que processos andem em paralelo e a gente consiga reduzir esse tempo? Esse é o grande desafio nosso como organização privada, como governo, com as entidades e com os órgãos. Outro problema crítico que nós temos são o aumento das taxas. As taxações, seja TFRM, seja taxações estaduais para fundos de infraestrutura, por exemplo, isso tem impactado consideravelmente os nossos custos operacionais e pode por vezes inviabilizar um projeto. E isso tudo se nós não endereçarmos todos esses pontos, nós teremos no final do dia uma disparada dos preços. E uma disparada do preço de um mineral vai impactar no nosso bolso. Por exemplo, o preço dos veículos elétricos, porque é um caminho eu entendo sem volta, tende a disparar. Então é isso, é uma breve contextualização da Landmine e sobre o mineral que é crítico e estratégico nessa transição energética que é o cobre. Muito obrigada, Ednei. Ednei, rapidamente, o Brasil sendo um grande protagonista na produção de minerais críticos, como já foi falado no primeiro dia, dos 14 que estão listados nas nossas políticas, basicamente 10 são produzidos no Brasil. Como é que você vê isso como possibilidade para que a gente verticalize a cadeia, agregue valor ao produto nacional e tenha políticas industriais para a mineração? Silvia, tem algumas iniciativas que nós podemos implementar, seja como iniciativa privada, seja em parceria com o governo, sejam iniciativas específicas do governo que eu posso citar. A primeira delas que eu cito é a colaboração internacional. Nós precisamos, nós podemos, o Brasil pode celebrar colaboração internacional com países desenvolvidos que têm essa necessidade de minerais estratégicos. Como nós estamos numa posição muito favorável de fornecimento desses minerais estratégicos, nós devemos firmar parcerias internacionais no intuito de acelerar o desenvolvimento de tecnologia, o compartilhamento de tecnologias e melhorar todo o nosso processo, toda a nossa cadeia de produção. O segundo ponto que eu cito é pesquisa e desenvolvimento. A Ana citou no primeiro dia, P&D é fundamental para o desenvolvimento de uma nação, para o desenvolvimento do país e nós não podemos perder esse bonde nesse momento de trabalhar pesquisa e desenvolvimento com as universidades, com as entidades públicas, privadas, com a CETEM, exatamente, incluindo, para que a gente possa garantir legados nesse processo. Por outro, inovação de processos com tecnologia, inovação, nós podemos aumentar a eficiência dos nossos processos, seja de extração, exploração, extração e processamento desses minerais. Então, essa é uma política que a gente precisa implementar. Uma cadeia de suprimentos sustentável. Como já foi falado aqui, o nosso grid de energia, 85% verde, nós temos uma força, uma força enorme para a concorrência com outros países nesse sentido. Além disso, Silvia, educação. Nós não podemos perder a oportunidade de melhorar, avançar a parte de educação e capacitação das pessoas, sejam para fazer parte desse processo, trabalhar nesse processo de transição energética ou em qualquer setor desse país. Nós precisamos desenvolver as pessoas para que as pessoas se tornem cada vez mais independentes de ações, de suporte governamentais, de assistencialismo e isso é uma onda que a gente não pode deixar passar. Eu queria deixar aqui mais dois pontos importantes, reforçando o que o Rô trouxe, a questão de licenciamento ambiental. É uma política importante que nós precisamos modernizar, não é mudar, é modernizar. Essa eu acho que é essa palavra. e a política de infraestrutura logística. Acho que a gente falou pouco aqui até então de logística nesse país. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o nosso concentrado de cobre, ele é transportado por 1.600 quilômetros de carreta de caminhões da nossa operação até o porto no Rio de Janeiro. Nós não temos outras opções hoje no modal logístico. esse transporte representa 8% do meu custo operacional. 8%. E isso para a nossa competitividade é algo que destrói a margem do investidor. Isso a gente precisa de uma política específica, trabalhar junto ao governo para que a gente avance em outros modais de logística. Muito obrigado, Diney. vamos migrar agora um pouquinho para o lítio, que é também um mineral estratégico de extrema importância. Temos dois representantes aqui, a Ana Cabral e o Fabiano, a Ana da Sigma, o Fabiano da MG. A gente fala-se muito do lítio, pensando nos carros elétricos e na mobilidade. Nós temos celulares, tablets, todos nós estamos carregando algum dispositivo com bateria de lítio. A gente entende que aquela região é uma região extremamente pobre do Vale do Jequitinhonha, precisa de desenvolvimento. Eu queria saber de você, Ana, em primeiro momento, de que forma é que as empresas aproveitam essa importância do lítio, tão falada nesse momento, para mostrar que a mineração é importante, para mostrar que as práticas de ESG que estão presentes em qualquer tipo de produção mineral ou que devem estar presentes em qualquer tipo de produção mineral são importantes para o desenvolvimento de políticas minerais no nosso país. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui. Eu acho que o fato de a gente estar vestindo o chapéu de mineração e ter esse orgulho de ser mineração já é uma demonstração da nossa vontade de contribuir para o setor. Porque, como você bem sabe, o que eu tenho ali é uma operação que está mais parecida com a da CSN do que com o de uma mineradora simples. Porque a gente tem uma mina que é verticalmente integrada numa indústria. Eu tenho uma zona, um parque industrial de um quilômetro quadrado onde nós investimos no todo 3 bilhões de reais e nós desenvolvemos hoje o que seria a planta de lítio mais avançada do mundo. E por quê? Porque nós somos os únicos no mundo a conseguir fazer o lítio triplo zero. ele usa zero químicos nocivos, hoje ele tem zero rejeitos porque nós conseguimos conquistar o desafio de empilhar ultrafinos a seco e nós aí vendemos ultrafinos e doamos o resto do rejeito. Então, zero rejeito, zero químicos nocivos e, por conta disso tudo, zero carbono. E não para aí. a gente está em uma região do semiárido é uma praga do lítio você estar em um lugar que é sempre árido e semiárido é uma consequência geológica do lítio porque ele lixivia em áreas de chuva ou seja, a água é sempre uma questão seríssima quando você tem uma operação de lítio e nós fomos afortunados de estar ao lado do rio de Aquitinhonha que, por sua vez, é um rio que quando ele chega na gente e eu falo pelo mundo com muita tristeza como brasileira com muita vergonha ele quando chega na gente ele é praticamente um esgoto a céu aberto você tem resíduos sólidos fecais boiando no rio então nós temos que tratar essa água como estação de tratamento de esgoto de entrada que é parte do meu parque industrial para que ela seja viável para uso nessa unidade industrial porque são processos muito sensíveis é micro densidade é automatizado é ótico e é digital então a água tem que estar em condições mínimas para que ela possa ser utilizada nesse processo e aí no final desse circuito no que ele entra no empilhamento a seco os filtros e as membranas fazem o que? eles pegam essa água que ficou cara para mim porque eu tratei e colocam de volta no processo então nós reaproveitamos 100% da água a cada virada eu perco 10% então é um uso de água eficientíssimo comparando por exemplo com operações de salmoura que usam 2 milhões de litros de água para fazer uma tonelada de litro a gente usa uma fração disso uma fração é ínfimo então são 40 mil litros para 200 toneladas 100% recirculado então esses 40 mil ficam ali rodando até acabar e a gente continua fazendo 200 toneladas por hora então quer dizer é realmente inacreditável o que a gente faz o resultado disso é numérico nós temos hoje você sabe que na análise holística do Life Cycle Analysis que é o LCA que é o impacto de ar solo e água que vira no todo a sua pegada de carbono nós conseguimos fazer esse lítio com essa planta Green Tech que é estupendamente tecnológica é 0,25 toneladas de carbono por cada tonelada de lítio comparando por exemplo com o lítio médio de rocha que dá 13 toneladas o lítio de rocha na China dá 45 toneladas que ele epidolita é horroroso o lítio de salmoura dá 5 toneladas nós já largamos depois de todo esse abatimento de carbono a 0,25 por tonelada e o resultado a gente veio aqui na Amazônia eu visitei 28 projetos com a Carbonext e nós decidimos contribuir aqui para preservar a floresta de pé a nossa contribuição é a nossa visão de como essa floresta vai ficar de pé tem que ter o regulatório tem que ter o micro trabalhar o homem amazônico ajudá-lo a sustentar a família mostrando que essa árvore vale mais para ele em pé do que cortada para uma madeireira a gente conversou com 28 projetos entendemos a cabeça do homem Amazônia e apoiamos esse projeto de conservação da Carbonext que é uma investida da Shell inclusive e aí zeramos essa sobrinha de carbono que ficou então é zero carbono então assim nós temos muito orgulho da mineração aliás quando falam da gente esquecem dessa planta por completo só se fala da mina ok vamos falar da mina e aí o que nós fizemos na mina nós baixamos o uso de diesel fazendo duas coisas em vez de eu usar 100 toneladas de caterpillar de caminhão de mina nós deliberadamente usamos o Mercedes lá de 40 toneladas porque dá isso me facilita recapacitar as pessoas eu pego pessoas que não eram motoristas de mina e coloco para dirigir fora de cava então a gente emprega mais gente eu emprego duas vezes e meia mais gente que meus caminhões são menores então a gente trouxe muita gente de volta para ser motorista de mina 95% da minha mina são pessoas nascidas criadas no Vale de Equidione 1 e 2 esse caminhão pequeno ele aceita melhor o biodiesel ele tem um efeito melhor com o biodiesel porque ele tem menos depreciação com o biodiesel então ele me permitiu subir o biodiesel então a gente está em 15 tem um plano para chegar em 50 a cada tri a gente vai subindo 10% isso vai terminar por zerar o resto do meu carbono nos explosivos nós cortamos pela metade utilizando também tecnologia o que você conta aqui é uma tecnologia parecida a gente faz simulação de carga explosão eletrônica ou seja metade então se você olhasse o diesel diesel de mina para porto dentro de mina e o explosivo eram 72% do meu carbono total e é ali que a gente tem trabalhado então quer dizer a tecnologia existe existe onde as pessoas menos imaginam o volume tecnológico por exemplo para simulação de carga explosiva a capacidade computacional necessária para isso é assim é incogitável ninguém se dá conta o efeito é maravilhoso é menos nitrado menos o anfo e a comunidade lá a gente no nosso instagram a coisa mais popular são os nossos eventos de desmonte que existia uma falácia que está ruindo tudo cismógrafo eletrônico no centro lá do povoado desmonte desmonte você nem ouve você nem sente isso é tecnologia então quer dizer tecnologia existe em todos os lugares onde as pessoas nem imaginam então é bacana da gente mostrar eu falo com muito orgulho sou muito orgulha de ser mineradora é parte da nossa vantagem competitiva o difícil foi convencer nossos investidores a colocar a planta lá nós colocamos no Jequitinhonha a planta podia ir no Canadá poderia ter ido para um lugar mais popular colocamos ali no Jequitinhonha ali foi muito complexo sim não tinha nada nós construímos do zero um parque industrial no meio do vale do Jequitinhonha e é esse parque que tornou essa sigma a locomotiva do vale do lítio tem hoje o governador falou tem 76 empresas lá incorporadas buscando áreas de lítio tem quatro listadas em bolsa duas na Nasda uma no Canadá uma na Alçada então quer dizer é muito bonito de ver que em menos de dois anos você teve um desenvolvimento de uma região inteira no lugar que era o IDH mais baixo do Brasil era 0.66 Brasil vocês sabem é 0.76 Minas Gerais é 0.80 isso está mais para Bangladesh 0.66 do que para Minas Gerais que é 0.80 no segundo estado mais rico da nossa federação então a gente mudou a cara da região e para terminar saiu essa semana que muito me orgulha os dados de crescimento regional do Brasil todo quebra Minas Gerais em regiões o vale cresceu 20% assim uma coisa taxa de tigre asiático na época que tigre asiático crescia desse jeito que hoje não cresce mais assim também então assim nos enche de orgulho se a locomotiva desse vale é ajudando aí a desenvolver as pessoas né obrigada Ana Fabiano você que também é do lítio qual é a sua visão faz um comentário aí para a gente por favor bom dia na realidade antes de mais nada queria cumprimentar a todos agradecer a oportunidade de estar aqui de estar mostrando um pouquinho do que a MG está pensando em desenvolvimento a gente trouxe uma pequena apresentação não sei se eu posso claro se não se importar até vou ficar aqui para eu poder chegar de lá até o passado vou apresentar um pouquinho da parte focar mais na parte do lítio mas antes dando uma uma passada no que que é o grupo principalmente né é o nosso objetivo principal é realmente contribuir com essa redução da emissão de CO2 que se faz tão necessária nesse momento a gente não precisa os colegas aqui a propósito cumprimentar a todos já externaram aqui a necessidade né então o tudo que a gente faz é no sentido de estar na vanguarda da tentativa de promover a redução de gás carbônico seja em qualquer etapa das cadeias produtivas que a gente que a gente atua as principais são energia transporte infraestrutura e de metais especiais e químicos falando um pouquinho de daqui da da gente aqui no Brasil né da parte local da AMG nós temos duas unidades operacionais uma operação em São João Del Rey ali a gente produz óxidos e ligas de alumínio não vou entrar muito em detalhe eu quero me atentar na nossa unidade de Nazarene em São Tiago que a propósito tinha há pouco tempo atrás IDH semelhante um pouco melhor do que o do que o Bangladesh da Ana lá mas também um IDH muito baixo lá no campo das vertentes e que a gente também tem um orgulho muito grande de poder ter contribuído de maneira significativa para uma melhora dele principalmente nos últimos dois a três anos depois justamente que a gente começou a operar produzindo lítio de uma maneira inclusive interessante porque a nossa a nossa operação lá em Nazareno ela na realidade tem registro histórico de atividade mineral desde 1945 num primeiro momento em busca de caceterita para produção de estanho depois quando da revolução eletrônica revolução eletrônica que eu apelido peço desculpa pela terminologia mas ali por volta da década de 80 quando os computadores começaram a reduzir de tamanho e aumentar em necessidade de indivíduos os computadores foram individuais teve uma necessidade muito grande por tanto tanto fazem capacitores que propiciam essa revolução tecnológica eletrônica que aconteceu em 80 e levou 90 e até nos anos atuais interessante é que o rejeito de toda essa produção estava lá e nesse rejeito obviamente a gente nos incomodava a gente tem também a ambição de um dia ser rejeito zero e começamos a fazer utilização dele no início dos anos 2000 produzindo primeiro um material para a indústria cerâmica e mais recentemente em 2018 começamos a operar essa planta de concentrado dispodumênio que produz lá um concentrado de cerca de 6% de dióxido de lítio hoje em dia essa é a nossa cadeia produtiva a gente produz lá em Nazareno a partir dos rejeitos da produção de tântalo dos minerais densos que nós temos no nosso material na caciterita na tantalita na microlita a gente aproveita atualmente 85% do rejeito gerado para produzir o concentrado de espodumênio hoje em dia nós fazemos a conversão dele para carbonato e hidróxido na China algo que eu vou mostrar um pouquinho para frente que a nossa ambição poder estar trazendo para agregar valor aqui no Brasil e lá na Alemanha agora em empresa co-irmã do grupo nós vamos inclusive começar a produção agora no mês de outubro de produzir lá hidróxido com teor de bateria que vai fornecer direto nós estamos lá no quintal das principais montadoras do mundo nós estamos falando de Mercedes BMW Volkswagen e por aí vai como eu tinha comentado a nossa ambição trazer a conversão que hoje fazemos na China aliás com essa com esse desejo nosso de contribuir para a redução em vez de rodar o mundo inteiro com esse material fazer lá em Nazarena agregar valor lá gerar mais emprego gerar divisas para também essa região que até pouco tempo atrás tinha um IDH muito baixo quase semelhante com o do Vale do Jequitinhon um pouco melhor e que hoje realmente melhorou muito com contribuição humilde mas significativa da MG nós já estamos em um andamento bem avançado para para a nossa expansão nós iniciamos lá atrás em 2018 com capacidade de produzir 90 mil toneladas estou conversando com vocês aqui agora e o pessoal está lá em Minas Gerais trabalhando concluindo essa expansão que vai aumentar a nossa capacidade em 45% para 130 mil toneladas já a partir do primeiro trimestre do ano que vem aqui nós vamos falar um pouquinho dos investimentos que nós estamos falando a propósito esse investimento da expansão lá já é um investimento bastante agressivo nós estamos investindo lá 50 milhões de dólares a câmbio de hoje cerca de 220 230 milhões de reais e vamos partir para essa juntamente com essa expansão também expandir nossa capacidade de produção dos minerais densos nós estamos falando aqui especificamente do concentrado de tanto sai em conjunto outro investimento também voltuoso cerca de 100 milhões de reais que estão sendo estimados para essa expansão e vamos passar não quero tomar muito tempo mas aqui eu já falei quero falar mais do próximo slide que é o nosso projeto em que a gente está estimando um investimento cerca de 1,5 bilhão de real investimento esse que já tem financiamento garantido para produzir cerca de 15 mil toneladas de carbonato de lítio por ano que vão ser precursores da nossa planta na Alemanha esperamos poder começar isso no final de 2026 obviamente agregando valor no que a gente faz hoje em dia com todos os benefícios de agregar valor que a gente não preciso de eu mencionar aqui novamente gerando mais postos de trabalho e aumentando a nossa faturamento em cerca de 40% a mais daquilo que vamos fazer em 23 que a propósito só para comentar é cerca de 100% a mais do que a receita histórica da AMG lembrando que os registros de operação nessa mina datam da década de 40 todo dia quando você dá a partida no carro aciona uma série de equipamentos componentes tecnologia aciona uma bateria nessa bateria tem lítio e se tem lítio tem a AMG bateria também é uma das coisas mais importantes no pequeno aparelho que está dentro do seu bolso aparelho capaz de conectar você com o resto do mundo por trás dessa conexão está o tântalo e por trás do tântalo tem a AMG você vai ao outro lado do mundo mas sabe que não existe nada como voltar para sua casa o seu pedaço de chão nesse chão nessas paredes nesses vidros tem feudo espato e se tem feudo espato tem a AMG a AMG Brasil está por trás de cada um dos elementos que revolucionaram o passado transformam o presente e constroem o futuro a AMG está presente em todas as partes do mundo com operações de mineração e indústrias de beneficiamento hoje a AMG Brasil atua em três segmentos minerais críticos materiais especiais e energia entre os minerais críticos disponíveis na natureza estão o espodumênio o tântalo e o feudo espato criar materiais leves resistentes e duráveis que consomem menos recursos naturais são recicláveis e ajudam na redução de CO2 na atmosfera não são simples ações de respeito ao meio ambiente são princípios e valores que norteiam toda uma busca pelo desenvolvimento sustentável desenvolvimento que a AMG Brasil também promove com valorização das pessoas e da segurança com foco em qualidade pesquisa e inovação priorizando o relacionamento com os clientes e construindo com eles os projetos que vão transformar o mundo por trás de cada sonho e desejo para um mundo melhor tem inovação tem sustentabilidade tem metais essenciais e mineração responsável tem um projeto de futuro por trás das cortinas do amanhã tem a AMG Brasil Bom, a gente acabou apresentando aqui desculpa a gente acabou apresentando aqui na realidade tem uma diversidade um pouco maior do que somente o lítio e a gente fica satisfeito de poder estar fazendo essa contribuição não vou me delongar muito estou à disposição para qualquer tipo de discussão que se fizer necessária depois Muito obrigada Fabiano a questão do aproveitamento pré-grau do pegmatito ela é crucial também para o desenvolvimento da área eu queria fazer uma pergunta Fabiano depois a Ana pode até comentar só que eu vou pedir que seja um comentário muito breve para que a gente tenha tempo suficiente para os colegas também se expressarem o Gordon e o Ronaldo o Ministério da Economia lançou um projeto grande um plano de desenvolvimento industrial que se chama Made in Brasil Integrado MIB e dentro do MIB existe um grande projeto de se produzir uma bateria com íon lítio no Brasil que é uma parceria com a WEG dentro de dois anos com matéria-prima nacional cabe nos projetos de vocês verticalização da cadeia porque eu estou vendo que vocês estão produzindo concentrados e mandando para fora e a questão da produção do carbonato e do hidróxido no Brasil com qualidade suficiente para a gente produzir baterias porque as baterias não são importantes apenas para os carros elétricos as baterias de lítio elas estarão presentes nos grid storages então a energia eólica a energia solar dependerão desses grid storages para fazer o acúmulo da energia e depois a redistribuição então em breves palavras como é que vocês cabem nos projetos de vocês a verticalização da cadeia passado no caso da sigma do concentrado pré-químico para produção de químico e no caso da AMG também produção de compostos químicos para essas baterias vou responder primeiro no nosso obviamente inclusive faz parte da ambição eu pude mostrar que já faz parte da nossa estratégia de trazer a conversão que é feita hoje na China aqui para o Brasil nós vamos investir 1.5 bilhão de reais aqui no Brasil para poder fazer isso eu gostei muito da introdução que foi feita pelo RON porque mostra também que o país precisa de ter uma vontade política para que isso ocorra a vontade do empreendedor ou de quem representa o empreendedor de poder fazer isso aqui para a gente seria muito melhor em vez de eu estar tendo que desenvolver isso na China e eventualmente na Alemanha chegar a grau de bateria na Alemanha seria muito melhor que a gente pudesse fazer aqui agora essa vontade precisa de ser comum coletiva a todos para que a gente possa efetivamente traçar esse caminho mas respondendo a sua pergunta mais diretamente sim e é a ambição nossa fazer trazer a planta de conversão de carbonato técnico para cá para o Brasil já foi um passo importantíssimo que nós demos e eu te digo que não é fácil nem convencer o investidor externo nem convencer por enquanto a gente aqui a ter vontade política e em todo as vizinhanças que permeiam que isso deve acontecer aqui o nosso maior desafio está em convencer a gente mesmo eu acredito para isso a gente precisa mostrar que o desenvolvimento tecnológico caminha para e passo perfeitamente com a verticalização da cadeia olha eu acho que aí a hora que empreendedor não pode ser punido porque eu vou dar um exemplo bem crasso aqui sapato aqui sapato importado ele tem um imposto de 100% né ok eu não preciso dele para desenvolver o país eu paguei 100% de imposto em todos os equipamentos importados que eu levei para lá isso porque eu nacionalizei minha cadeia em 70% foi uma ginástica de nacionalização investir 3 bilhões de reais de capital privado não tem um real de dinheiro do estado e você não tem uma estrutura que torne a vida do empreendedor mais fácil você tem vizinhos aqui no mesmo grau de desenvolvimento econômico que criaram corredores de importação e exportação no Brasil tem um negócio chamado ZPE então assim você tem uma ZPE para essas áreas de tecnologia de ponta que a gente está fazendo eu acho que não custa nada e tornaria a nossa vida mais fácil porque aí você põe da seguinte maneira se eu não estou usando funding público que deveria ir para saneamento porque um exemplo onde eu estou não tem saneamento eu fico com vergonha de pedir funding público porque ali precisa de saneamento a gente tem funding privado para tudo é difícil eu conseguir ir lá e conversar com meus gestores e dizer o seguinte olha você vai fazer a planta mais avançada do mundo de sulfato de carbonato que para a gente é um done deal está feito no plano mas vai ter que pagar imposto de sapato valentino de luxo porque é assim que isso é tratado no Brasil quando você investe em tecnologia então é muito feio a gente pedir uma coisa para o empreendedor e a gente colocar essa dificuldade que não é nem algo difícil de resolver então eu acho que assim quando você fala de política pública a gente fala por exemplo o decreto do Lid custou nada era uma canetada olha o que aconteceu no Jequidionha nenhum real de dinheiro público você tem 70 empresas num lugar que não tinha nada é só você criar políticas de mercado você dar segurança jurídica ao empreendedor você deixar de tornar a vida do empreendedor difícil vem tudo para cá eu falei isso na abertura eu sou a pessoa mais otimista o Rô me conhece de todas as conferências globais eu saio por aí falando super bem do Brasil só falo bem mas o que eu digo é o seguinte a nossa ambição tem que ser igual a nossa capacidade de execução e a gente mostrou lá no Jequidionha que a gente consegue fazer o impossível agora se a vida do empreendedor puder ficar um pouco menos difícil seria ótimo então eu acho que são determinados destraves de políticas públicas que não custam algum horário porque assim a gente não quer tirar o dinheiro de saúde, educação e saneamento para subsidiar atividades produtivas o Rô mesmo sabe a gente nunca faltou dinheiro para a Sigma você tem gente querendo financiar botar duas fábricas uma para carbonato uma para sulfato enfim é fácil de fazer aqui o que nós temos que fazer é nos ajudar a desenvolver o nosso próprio território a gente tem o gás natural aí você volta falando do downstream a gente conhece o downstream de trás para frente de frente para trás vamos falar dos rejeitos o lado negro do downstream ácido sulfúrico para cada tonelada de hidróxido por exemplo são 12 toneladas de rejeito ácido extremamente tóxico que percola para a água contamina todo o lençol freático o que fazer com isso nós temos a solução você faz um upcycling disso para a indústria de concreto isso vira concrete binding o restante vai para a indústria de produtos de limpeza de detergentes e a sobra você manda para um bi-produto dessa indústria você consegue fazer zero rejeito o hidróxido é extremamente tóxico se ele é airborne você está suado a gente está no país tropical ele encosta na sua pele suada ele corrói a sua pele você só entra em planta de hidróxido com PPI da cabeça para baixo uma planta segura lógico então quer dizer são coisas que a gente sabe a gente conhece a gente estudou e a gente vai fazer agora não dá para eu justificar que vai fazer uma planta de hidróxido que vai custar um bilhão de dólares porque ela vai ser o dobro porque alguém resolveu taxar igual sapato importado então meu ponto é esse quer dizer são pequenas coisas que vão destravar a economia verde industrial tecnológica e a gente já mostrou lá que a gente faz que a gente entrega a gente entrega no prazo e a gente não usa funding de saneamento para isso então eu acho que é esse o ponto vamos falar da bateria e eu quero desconstruir uma falácia aqui bateria eu pedi só para você ser breve não vou ser breve bateria explode explode porque é o clássico as pessoas não se dão bateria explode baterias existem ao lado dos mercados consumidores de volume você não tem seguro marítimo mais para a bateria em grande escala elas explodem tenta transportar um drone num avião comercial de Nova York para o seu filho e não vão deixar entrar na aeronave então qual o ponto acho ótima a ideia de fazer a bateria aí é uma discussão governamental de política energética pelo que eu entendo a política energética brasileira é o biocombustível e o hidrogênio verde então nós seguimos políticas se a política energética muda a gente muda junto pelo que eu entendo a política energética é o etanol eu uso etanol nos meus caminhões tem empresa cliente minha que faz caminhão elétrico que me dá caminhão elétrico põe lá na Sigma faz propaganda da gente não eu vou usar o combustível do meu país eu vou fazer propaganda da política energética do meu país e saio pelo mundo roçabe falando etanol eu só tenho que fazer o caveat eu só posso falar isso como cidadã gente sou presidente de uma empresa de lítio mas o ponto qual é a bateria ela tem que estar do lado do mercado consumidor distância terrestre não é coincidência que tem 300 gigafactores no hemisfério norte porque lá eles não tem o etanol não tem o biocombustível não tem a solução que nós temos e precisam descarbonizar rápido usando a eletrificação da mobilidade a ideia de fazer bateria aqui para exportar não funciona na verdade não é para exportar o Brasil o Brasil importa mais lítio em baterias dentro de baterias do que a nossa própria produção e o ponto é esse tendo demanda suficiente porque aí a gente pode fazer contas aqui para você mas tendo demanda suficiente você precisaria de ter 4 mil unidades por ano de demanda para fazer uma fábrica de 1 giga que é uma fábrica bastante digamos assim antieconômica então acho que assim a discussão passa a ser para fazer a gente tem que ser o melhor do mundo tem que fazer sem subsídio o Brasil não tem orçamento para subsidiar esse tipo de coisa a gente tem que subsidiar saneamento saúde e educação e eu falo como cidadão porque eu pago muito imposto eu pago mais Cefem do que eu deveria eu pago Cefem no IPI eu pago Cefem na planta industrial então eu acho assim aqui a gente vai ser o melhor do mundo fazer tudo verde exportar tudo que a gente faz ou consumir o que a gente faz a política energética tem que estar naquela linha de vamos criar a demanda a bateria no grid ela não está na conta grid que entra para você abater o capex de uma planta eólica a gente já olhou isso então o ponto qual é você tem que mexer na política pública criar a demanda e aí gente vem vem a indústria vem a indústria aqui é verde o país é maravilhoso energia limpa abundante barato eu sou maior fã do Brasil eu acho que assim quando pensa em construir não dá para construir elefante branco que não vai ter uso para o produto ainda mais com dinheiro público que é feio então assim é para criar demanda via política e aí o dia que o nosso os nossos determinadores de política falam a política é essa vai ter demanda a demanda está aí a gente vai e faz obrigada Ana Ronaldo convido você para falar por favor bom dia a todos vou apresentar a mineração Taboca nós estamos localizados no Amazonas interior do Amazonas e a gente vou fazer uma breve apresentação da empresa em seguida um vídeo que vai elucidar para vocês e como nós fazemos mineração responsável e sustentável na Amazônia bom a mineração Taboca tem duas unidades operativas a nossa mina de Pitinga em Presidente Figueiredo aproximadamente 300 quilômetros de Manaus onde nós produzimos diversos minerais críticos por ser uma mina polimetálica que é onde nós temos o estanho o nióbio o tântalo terras raras zircônio raflum todos no mesmo corpo mineral e nós fazemos por razões históricas o refino do estanho na nossa unidade de Pirapora do Bom Jesus em São Paulo bom nós somos os maiores produtores de estanho refinado do Brasil esse estanho é registrado na Bolsa de Metais de Londres e ele é utilizado na aplicação de baterias de veículos indústria alimentícia de embalagens soldas também e nós também produzimos ferroligas que contêm nióbio e tântalo que também são materiais críticos e estratégicos para a transição energética dentro do nosso parque nosso complexo minero industrial a gente também tem uma atenção bastante forte à questão de sustentabilidade onde nós temos um programa de revitalização de áreas degradadas porque é uma operação que remonta a década de 70 quando as exigências ambientais eram diferentes das de hoje e nós fazemos a recuperação dessas áreas degradadas da época da exploração do aluvião são mais de 750 mil mudas no nosso programa do Pride e também temos uma relação bastante próxima com a comunidade local de presidente Figueiredo que a gente consegue proporcionar uma transformação desta área também e também nos aproximamos da comunidade que a gente atua em Pirapora do Bom Jesus para criar o que foi falado aqui em outras sessões uma geração de emprego capacitação das pessoas e o melhor bem-estar para os funcionários e o entorno que a gente vive então como eu falei a gente produz o estanho refinado uma vantagem do estanho da taboca ele tem um baixíssimo teor de chumbo então é um estanho muito bem-vindo para aplicação de embalagens alimentícias e a gente obtém também as ferroligas que contêm em óbvio tanto as aplicações são as das mais diversas indústria aeroespacial eletrônicos que vivem essa transformação agora com o advento do 5G telas touchscreen e por aí vai e agora recente nós estamos buscando desenvolver as terras raras que estão presentes nos nossos recursos minerais e aí é um ponto interessante uma vantagem competitiva do Brasil do recurso que segundo os players de terras raras que estão há anos aí no mercado nós temos potencialmente a melhor distribuição entre terras raras pesadas e leves no mundo de terras raras é dominado hoje pela China e os projetos os principais projetos eles possuem na sua quantidade terras raras leves e a transição energética que nós estamos vivendo demanda terras raras pesadas e nós temos lá com destaque desprósio térbio neodímio prazerdímio que são essenciais para esse mercado e uma expectativa de crescimento de demanda por terras raras de 3 a 7 vezes até 2040 esse é o nosso novo projeto promissor eu queria mostrar um pouco o vídeo pra vocês conhecerem a empresa e como é fazer mineração numa área remota na Amazônia com 2 mil empregados trabalhando lá e de forma responsável sustentável e competitiva no meio de uma floresta no turbilhão de pessoas e veículos de uma grande metrópole ou na imensidão solitária do espaço a tecnologia trouxe avanços que nos permite em qualquer lugar facilitar o nosso dia a dia melhorar e agilizar a comunicação os transportes prevenir e diagnosticar doenças tirar do papel projetos cada vez mais modernos podemos ir longe muito longe e você sabe o que alimenta a indústria e a ciência na produção de todos esses benefícios os recursos minerais uma das maiores fontes desses produtos está na região amazônica a mineração taboca é referência na lavra e beneficiamento de minérios e metais é a maior produtora de estanho refinado do Brasil a marca Mamoré reconhecida internacionalmente possui 99,9% de pureza e é registrada na bolsa de metais de Londres a LME além de alta pureza seu estanho possui baixíssimo teor de chumbo um diferencial para este mercado com uma mina própria na região de Pitinga a 300 km de Manaus a empresa atua com energia de uma usina hidrelétrica própria essa autonomia permite que a mineração taboca também atue nos mercados de nióbio e tântalo metais indispensáveis para a vida moderna um trabalho que exige um gigantesco investimento em planejamento tecnologia treinamento e segurança monitorar administrar e reduzir impactos ambientais são ações que fazem parte da nossa cultura como o plantio de 750 mil mudas de árvores nativas em nossas áreas de atuação a atenção extrema com a segurança dos nossos empregados com a aquisição de equipamentos de última geração e capacitação constante geram relações de confiança e maior produtividade O respeito aos costumes e o diálogo transparente e honesto com parceiros e comunidades onde atuamos também traduzem nossos valores O resultado de excelência da mineração taboca é prova de que podemos realizar mineração com responsabilidade de forma cada vez mais social ambiental e ética agregando valor ao que produzimos e gerando benefícios a todos os envolvidos Tudo isso traduz o nosso propósito Melhoramos a vida transformando minerais em bem-estar Muito obrigada Ronaldo Sobre as terras raras eu gostaria de fazer um questionamento e saber a sua percepção se a ausência de políticas públicas que fortaleçam e incentivem setores demandantes por terras raras no mercado nacional isso aí é um impeditivo para o desenvolvimento da cadeia produtiva nacional porque essa questão do incentivo a setores demandantes é muito importante que esteja dentro de políticas públicas Sim, Silvia primeiro a gente nós como quanto país nós já demos um passo importante que foi definir uma lista do que são os minerais críticos e estratégicos para o Brasil e o primeiro ponto na nossa conversa anterior ao painel chamar a atenção que foi a primeira vez que eu vejo um país discutir também como mineral estratégico para o agronegócio por causa dos nossos colegas de potássio esse é um passo que a gente tem de reconhecer que a gente tem que se posicionar nessa esfera de minerais tão importantes para a descarbonização e para a transição energética que o mundo vai começar a viver e as terras raras estão selecionadas como esse material porque ao longo dos anos o segmento de terras raras que tem aplicações em equipamentos médicos avançados aplicações em carros elétricos turbinas eólicas é um mercado uma indústria que desde a mineração até o produto final é dominada pelo mercado chinês ao longo dos anos então e a gente tem um recurso a gente tem um recurso que tem a restrição locacional ele está lá e é interessante porque como que a gente consegue sem políticas públicas fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva que agregue tecnologia de processamento dos minerais para que a gente possa fazer a mineração responsável e sustentável porque o processo de terras raras ele inclui químicos não tem como a gente fazer sem químicos a gente precisa desse fomento de políticas públicas que fomentem isso que fomentem essa conexão entre a indústria da mineração e a indústria de bens de consumo com que gera produtos de valor agregado que ao invés da gente exportar o concentrado para o exterior que a gente possa transformar um pouco mais esse concentrado em produtos intermediários ou até mesmo em parcerias com empresas que são nacionais como a WEG ou como a BIOID que vai instalar a fábrica de carros elétricos aqui no Brasil e vai demandar eletroímãs para os carros elétricos a gente transformando isso aqui no Brasil para a gente que essas políticas que nos proporcionem seja um mecanismo indutor de geração de emprego inovação tecnológica e que a gente possa melhorar o bem estar das pessoas transformando esses metais então acho que é essencial essa parte muito obrigada Ronaldo bom e aí dentro do que você falou vamos precisar de financiamentos e aí eu vou convidar agora o Gordon para falar um pouco sobre os financiamentos que nós temos antes de você começar a falar Gordon gostaria de convidar a plateia para mandar suas perguntas acessando o nosso QR Code porque nós teremos uns 15 minutos para algumas perguntas da plateia e algumas discussões por favor Gordon primeiro obrigado obrigado pelo convite para o BNDES poder estar participando aqui participamos de outras mesas também obrigado pela aula que eu recebi aqui porque eu não sou do setor e estou escutando cada um de vocês eu aprendi na verdade eu tinha que estar sentado lá escutando vocês mas já que eu estou com a oportunidade de falar um pouquinho aqui falar um pouquinho o que o BNDES vai fazer mas antes disso eu acho que a gente tem que entender algumas coisas importantes entendo algumas das falas que foram colocadas aqui mas a política pública ela é fundamental para a gente pensar o desenvolvimento de uma economia verde e de uma economia digital a gente não pode pensar que sem uma política pública bem estruturada e bem organizada a gente vai conseguir alcançar o que a gente precisa e obviamente que uma política pública inclui uma parceria muito relevante entre governo estado e setor privado não existe a possibilidade de pensar numa política pública que tire o setor privado e que não estimule o setor privado e é exatamente isso que está sendo construído aqui no Brasil políticas públicas que estimulem o setor privado para que ele possa ganhar mercado para que ele possa ser mais verde e mais digital mas aqui eu vou fazer um parêntese ainda sobre isso que é a concorrência mundial é muito grande é muito difícil hoje você tem de forma explícita os Estados Unidos colocando trilhões na agenda verde você tem a Europa colocando bilhões na agenda verde e eu nem vou falar da China aqui então você tem uma dificuldade muito grande de competição e por isso o papel da política pública é muito relevante mas a política pública ela é relevante sempre foi nesses países aqui esses países são desenvolvidos não tem dilema de tostines eles são desenvolvidos porque teve política pública que estimulou eles o Elon Musk é o Elon Musk mas ninguém fala que ele teve 5 bilhões de subsídios do governo americano então a gente tem que tratar as coisas com as devidas proporções e com as coisas como tem que ser vistas e é papel de um governo pensar as políticas e principalmente acima de tudo ter as suas prioridades e é isso o governo do presidente Lula tem feito hoje tem três eixos estratégicos que são muito importantes e o setor de mineração e minerais estratégicos são vitais para que essas políticas possam se realizar a primeira dela é a política industrial que está sendo comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin que apresentou seis grandes missões dessas seis grandes missões de país de grandes prioridades uma delas por exemplo é a agricultura sustentável digital onde a questão de fertilizantes é super importante toda a outra missão é a de descarbonização e transição energética onde aqui nós estamos discutindo toda a parte de minerais estratégicos fundamentais não podemos deixar de pensar nisso uma outra missão está ligada a infraestrutura sustentável e mobilidade sustentável então o setor de mineração também está intrinsecamente relacionado mesmo na missão de transição digital se a gente for falar em semicondutores precisamos falar de mineração então é muito importante que a gente tenha uma política e o Estado veja a importância do setor de mineração e é isso que nós estamos vendo hoje dentro do governo federal existe sim uma prioridade para apoiar o setor e para que a área de minerais estratégicos seja sim uma prioridade o BNDES anunciou ontem que vai criar um fundo de investimento voltado para a área de minerais estratégicos principalmente nessa área de pesquisa mineral onde você tem que ter toda uma questão de conhecimento geológico básico que é super importante onde tem um grande risco nós estamos trabalhando conversando com os atores para que esses atores possam nos dar o melhor feedback para que a gente possa criar esse fundo e atrair recursos somando o setor público com o setor privado trazendo investimentos para que a gente possa estimular a pesquisa mineral estimular o setor então essa é uma primeira ação que está sendo pensada e estruturada no âmbito do BNDES no âmbito do governo federal para estimular o setor porque a gente sabe da necessidade inclusive uma demanda que veio do IBRAN levada para a gente no BNDES que nós acatamos e estruturamos a partir de uma reunião que tivemos com o ex-ministro Jugman que tem feito um papel muito importante de defender o setor ainda nessa agenda extremamente relevante de descarbonização e transição energética o governo do presidente Lula criou o novo fundo clima o fundo clima é um fundo que hoje deve ter em torno de 500 milhões de reais ano com taxas diferenciadas voltadas para a agenda de descarbonização e a partir do ano que vem esse fundo vai ser um fundo de 10 bilhões de reais voltado para atender a agenda verde a agenda de descarbonização e obviamente o setor vai ser esperamos que seja um dos maiores demandantes estamos aguardando os projetos para isso obviamente que vocês implementam os projetos para isso então tem uma prioridade muito forte para essa agenda verde criando um fundo de 10 bilhões só para o ano que vem para começar para o ano que vem para que a gente possa estimular essa agenda de desenvolvimento sustentável e a agenda verde vai ser emitido um green bond esse green bond vai ser emitido vai ser captado a mercado e a gente vai prestar taxas muito atrativas pelo que a gente já tem visto uma outra agenda muito importante que foi colocada aqui falado por vários de vocês é a questão do desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica eu tenho me deparado com muitas empresas internacionais que tem vontade de vir para o Brasil e existe quando multinacionais quem é de multinacional sabe disso existe uma briga entre as matrizes e aí cada um pergunta o que o governo dá para eu poder instalar meu centro de pesquisa lá então existe sim a necessidade de você ter instrumentos financeiros crédito diferenciado recurso não reembolsável subsídios quando for necessário para atrair isso então e dada a importância da agenda de inovação a relevância de trazer pesquisa e desenvolvimento para o Brasil o governo presidente Lula fez já uma mudança a primeira mudança nas taxas do BNDES foi criar uma taxa mais barata a taxa mais barata que existe no Brasil para estimular a agenda de inovação que é a taxa que a gente chama TR que é a taxa de referência que hoje é menos de 2% ao ano ou seja uma parte dos recursos do BNDES é algo em torno inicialmente como 5 bilhões por ano o que significa 20 bilhões em 4 anos para a agenda de inovação mas soma-se a isso ainda a agência principal agência de inovação do Brasil que é a FINEP que vai ter mais 20 bilhões em crédito também até são 40 bilhões além disso nós vamos ter a Embrapi com recursos e a própria FINEP com recursos não reembolsáveis ou seja no CNDES já foi lançada a política industrial de 106 bilhões voltado para a agenda desenvolvimento industrial e obviamente que a gente espera muito que muitas empresas daqui possam se beneficiar amanhã na Fiesp vai ser lançada porque agora foi regulamentada a TR para inovação no banco nós vamos fazer um evento com o vice-presidente geral do Alckmin para lançar isso para que a partir de agora fique operacional então o que a gente espera é que os projetos cheguem e por favor venham rápido porque a demanda é grande e a gente quer bons projetos principalmente aqui do setor mais uma agenda importante na política automotiva o BNDES agora é responsável pelo fundo voltado para a descarbonização da mobilidade então vão ser recursos esses recursos inicialmente 200 milhões não reembolsáveis voltados para a agenda de descarbonização da mobilidade e obviamente usar o setor de minerais estratégicos vai ser fundamental a relação do setor automotivo e o setor de mineração é fundamental então essa é uma agenda que nós vamos estimular dentro do banco com esses recursos são os recursos não reembolsáveis para estimular pesquisa e desenvolvimento no país por último eu queria tocar num ponto que foi colocado aqui que é a questão da educação que teoricamente não é a agenda central mas perpassa aqui o governo do presidente Lua tomou a decisão de que a gente tem que até o final do governo dele conectar todas as escolas públicas do país conectar até a porta e conectar dentro da escola também isso significa que são 138 mil escolas que vão ser conectadas e serão conectadas você tem 90 mil escolas que já tem a banda chegando a banda lá chegando na porta e outras 40 mil que não tem que estão a 5, 10, 15 ou 20 quilômetros de distância e alguns lugares como a região amazônica que precisa de satélite então o governo do presidente Lua tomou essa decisão e pela primeira vez na história desde que foi criado o Fust que é o fundo da telecomunicações vai ser utilizado esse recurso para conectar as escolas esse recurso vai levar a conexão backhaul até as portas das escolas outra prioridade vão ser as favelas onde existe uma economia muito rica e precisa ser estimulada ali e também lugares rurais onde tem maior necessidade decididos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério da Agricultura ou seja nós vamos cruzar o Brasil conectando banda larga e levando banda larga para esse país com uma taxa super baixa também assim como na inovação também vai ser TR para poder conectar o Brasil porque não dá para a gente pensar em educação sem conectividade e isso vai ser interessante porque eu sei que o setor precisa de conectividade o setor fala em 5G a partir do momento que você começa a levar esse tipo de banda você começa a levar a infraestrutura você também fica mais fácil você levar para outras regiões inclusive para as regiões de mineração então o setor de telecomunicações vai sofrer uma revolução no país nos próximos quatro anos conectando o país todo e também conectando eu espero o setor que precisa conectividade 5G que eu sei que é super importante para vocês quem sabe no futuro tem os carros autônomos elétricos autônomos ou a biodiesel autônomos então essa também é uma possibilidade e por último aqui para a região depois de ficar parado o fundo Amazônia voltou a ser utilizado pelo governo federal para estimular o desenvolvimento econômico social da região amazônica hoje nós temos 3,5 bilhões de reais colocados no fundo a Dinamarca anunciou mais recursos também para o fundo o mundo quer vir investir aqui na Amazônia e o fundo Amazônia vai ser uma prioridade para estimular o desenvolvimento da região aqui então existe uma série de ações sendo construídas as três prioridades são do governo federal são a política industrial o novo PAC que vai estimular muito investimento nesse país e a política de transição ecológica todos eles tem a sustentabilidade a economia verde a economia digital como pilares e obviamente nós vamos precisar muito estimular o setor de vocês para que eles invistam mais expandam sua produção inovem e sejam mais verdes por isso contem com o BNDES para isso o BNDES está com linhas atrativas peço que vocês rapidamente procurem o BNDES o Flávio está ali que é o chefe da área responsável está ansioso por receber bons projetos de vocês o BNDES voltou voltou para apoiar o setor empresarial voltou para ser a casa da indústria e espero que seja a casa do setor de mineração também obrigado muito obrigada Gorda ótimas notícias muito bem bom nós estamos com um tempo curto bom nós estamos com um problema de acesso aqui no nosso QR Code para colocar as perguntas mas a discussão foi muito rica foi bastante interessante e o que a gente pode ver é que temos todo o potencial para desenvolver o nosso país em termos de minerais estratégicos verticalização de cadeia fortalecimento da política mineral nacional mas isso precisa ser feito obviamente como o Gordon colocou com recursos do governo ouvindo também os parceiros que são as empresas a sociedade e essas políticas públicas serão construídas de forma consolidada se nós tivermos essa junção de interesses eu gostaria que vocês colocassem muito brevemente 30 segundos para cada um colocar a sua conclusão do painel por favor ok vamos começar ao contrário agora por favor eu só queria agradecer pela oportunidade e ressaltar também as questões de políticas públicas ou políticas de estado deveriam também permear não somente a questão de financiamento mas promover um ambiente de negócios favoráveis com relação às legislações licenciamentos estímulo ao empreendedor estímulo ao empresariado porque a gente pode buscar financiamento em outros locais como a Ana bem citou em parceria com o governo mas também que a gente promove um ambiente mais fácil não dá para essa carga tributária como foi citado a questão de logística pelo Ednei e as dificuldades de educação que a gente tem é importante a gente caminhar junto nesse modelo olha aqui nós temos algumas as perguntas chegaram eu acho que a gente pode dar a oportunidade de responder para a plateia e aí vocês já vão colocando as considerações à medida que forem respondendo por gentileza tem uma pergunta aqui para o Roche Ro e a pergunta vai ser outras perguntas serão respondidas à medida em que você falar Ro por que foi que você ressaltou que uma mineração responsável deve ter processamento e refino dentro do próprio país eu vou ser breve em o tempo o ponto que eu tento fazer é que responsáveis minas podem usar oportunidade para beneficiar para advertenção local para advertenção para advertenção para advertenção para advertenção e finalizar plantas em países para que as pessoas beneficiam não só de recursos sendo extraídos mas de producidas e refina em país mas eu vou caution contra isso a única maneira que responsável minas pode advertenção a país muitas vezes é a melhor maneira de fazer mas no exemplo que eu estava giving a certain countries onde não não eletricidade para refina não deveria pensar que é a única maneira que é que ser feito agora Brasil não tem a challenge com low carbon electricity mas as Ana has been telling us there are outras reasons why pessoas não want to set up downstream industries here então vamos ser creative não think que é a única answer como else can a mining industry é a base line expect as minas given que estamos building a future é right para expect a do more e many examples of how the industry and government have been working together to build social infrastructure so I would simply say I come from a continent Africa where there is a huge demand to grow more production and processing on local lands in countries great if it can be done there is nothing like it but if it can't be done for any reason whatsoever let's find a different solution so that minerals do get extract and people get value from it in the industry I take a min min that value 70 50 dollars a tonelada and I vend a $3.500 this is a agregation of value absurd so you think today we are agregating 40 50 100 times of value but nobody note this I think there is a question of conscientization that the midstream this meio de cadeia tem muita tecnologia ali dentro a gente tem uma planta digital posso tocar minha planta aqui do meu ipad na minha bolsa emprego 25 pessoas na planta onde põe um monte de gente na mina então o ponto qual é existe muita tecnologia aliás é só tecnologia porém quando a gente pensa em tecnologia só pensa em high-tech bateria não isso aqui não é tecnologia é e mais nós somos os melhores do mundo o nosso produto não tem concorrente o rô sabe disso é o assunto mundial esse lítio triple zero então assim eu acho que é o ponto que o gordo e o bnds tem feito assim com muito louvor é o midstream esse meio de cadeia casado com esse upstream que são esses recursos naturais que deus colocou aqui mas não sozinhos e eu concordo é que vão enriquecer regiões inteiras então quando eu falo indústria em tecnologia nós não temos essa tradição de olhar para o midstream com orgulho você vai na China em feira como essa você vê família criança eles levando as crianças para ver os equipamentos aquele orgulho porque assim é esse midstream inclusive que fez a China a China né então assim é muito interessante de ver a própria Austrália que agora começa a entrar no midstream que é uma novidade né é existe um orgulho dessa indústria acoplada ao recurso lá um buraco no chão que a gente não tem a gente tende a pensar a indústria lá na ponta downstream vamos fazer bateria gente a gente está fazendo um negócio aqui que ninguém faz o mundo apesar dos subsídios da Europa dos Estados Unidos apesar de toda essa concorrência que a gente leva a gente está ganhando esse jogo então é muito bacana de ver que assim o Brasil concatenar essas políticas públicas que você celeridade celeridade e vou falar por último aqui ninguém quer moleza de licenciamento pelo contrário eu sou da teoria assim sobe a barra sobe a barra e aí quem passa naquele crivo altíssimo ganha celeridade é a teoria da primeira classe quem tem um projeto de primeira classe não precisa embarcar com um cara lá na classe econômica que economizou capex às custas do meio ambiente e do planeta se você entra numa numa companhia aérea com ticket de primeira classe não vão te colocar para embarcar lá atrás o sujeito da classe econômica isso é um absurdo é o que acontece no licenciamento chegou primeiro licenciou primeiro não pode ser assim então porque você não premia boas práticas o cara que tem boas práticas fica lá na fila esperando 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 então quer dizer é esse tipo de concatenamento é um all around eu acho que o BNDES tem técnicos incríveis de capitanear uma política pública que assim é coordenada é assim o pacote inteiro faz sentido que é um pouco do que é o IRA do presidente Biden a coisa toda torna a sua vida mais enfim não é mais fácil é menos difícil porque não é fácil de jeito qualquer mas você não está ali colocando dificuldades para quem está querendo empreender e olha onde nós estamos olha onde essas empresas estão não tem ninguém em São Paulo não tem ninguém no Rio de Janeiro não tem ninguém em Minas Gerais está todo mundo aqui em lugares ermos longe distante longe da família assim é difícil gente então assim tem que valorizar você viu um monte de indústrias instalações industriais que existem assim é muito lindo de ver esse orgulho que eu acho que a gente tem que restaurar mesmo como país porque é isso que vai enriquecer esse país né obrigada Ana Fabiano quer comentar? eu não quero ser repetitivo mas acho que já foi foi dito tudo e eu acho sim que a gente tem que ter a ambição a ambição de até o final da cadeia porque tem tem obviamente um benefício mas nós precisamos de ter as condições que nos possibilitem chegar lá de forma sustentável e de forma que seja viável sobre todas as perspectivas não adianta só só a gente ter a ambição por parte do empreendedor se o conjunto não ajudar exatamente tá muito obrigada uma pergunta aqui para o Gordon você acha que o Brasil está preparado para implantar as políticas públicas necessárias de forma a não perder o timing da oportunidade atual? eu acho não tenho certeza é isso que o governo tem feito o governo tem trabalhado de forma conjunta e se você for pegar as três políticas que eu te falei novo parque a política industrial e a transição ecológica todas estão conectadas entre elas o BNDES tem participado de forma ativa em todas elas para que possa ser a ponta de lança de financiamento dessa então só para finalizar aqui a minha fala volto a convidar os empresários que estão aqui para que vão ao BNDES nós vamos ter o fundo clima ter a taxa de estimular inovação bem barata tem outras linhas então convido todos vocês em breve nós vamos ter o nosso fundo de investimento voltado para minerais estratégicos pronto e uma por favor Obrigado Silvia só um ponto que eu queria colocar aqui pessoal acho que assim esse tipo de discussão é fundamental mas nós não podemos parar por aqui nós temos que dar sequência e sermos mais pragmáticos nas nossas ações nós temos necessidade de um lado nós temos recurso do outro nós temos que colocar todos esses esses atores trabalhando em conjunto para que a gente saia com ações concretas e pragmáticas e para isso eu coloco aqui o IBRAM que é a casa da mineração no Brasil a disposição para nós seguirmos a ter esse tipo de discussão envolvendo IBAMA Ministério de Desenvolvimento Ministério de Minas e Energia os empreendedores as instituições de pesquisa para que a gente saia com ações pragmáticas com responsáveis prazos e metas para que a gente saia desse discurso inicial para que a gente possa nas próximas expôs IBRAM estarmos aqui discutindo os resultados disso que se inicia por hoje então eu coloco a casa da mineração do Brasil o IBRAM à disposição de todos vamos provocar vamos convocar para que a gente continue esses debates no futuro próximo muito obrigada Ednei e vai justamente o que você falou vai responder a uma pergunta que estava bem genérica de como o setor mineral pode se organizar para buscar a verticalização dos minerais explorados e agregar valor ao produto nacional então é exatamente isso temos que ter ações e ações conjuntas porque se a gente está aqui reclamando que as políticas públicas não acontecem não se concretizam ficam só na discussão isso precisa de fato acontecer nós somos atores responsáveis por isso também Ro seu último comentário por favor my only last comment is to say that I get the opportunity in my role to experience this kind of a conversation in many many different parts of the world and I really am struggling to think of another case where I've seen so much energy and positivity from so many different people who are overcoming challenges and barriers to create value for the country and for our society of the future my once if I can be so offer one piece of humble advice it would just be Brazil can do so much just get out of your own way really because if you can achieve so much overcoming so many barriers imagine how much Brazil can achieve if we just got out of our own way Muito obrigada Adriano por gentileza para encerrarmos o nosso painel Essas políticas públicas que a gente tem falado aqui elas tem essa interconexão que foi comentada pela Ednei e é importante que a gente tenha também as questões do por exemplo Ministério da Agricultura igual a gente está falando porque o cliente final às vezes pode não ser da própria mineração então acho que é muito importante que a gente tenha isso interministerialmente falando essas participações então eu gostaria só de contribuir Ednei que a gente tem que aumentar esse grupo um pouquinho mais em função disso você quer falar agora? Não só porque isso é importante o fato da política industrial ter sido pensada por missões é exatamente nessa ideia de que você vai trazer você não vai apoiar um setor específico mas uma grande agenda e você vai ter vários ministérios então em cada uma das missões você tem vários ministérios envolvidos para aquela agenda exatamente envolvendo a demanda de quem cuidar de demanda quem tem que cuidar de regalação então a política industrial ela obviamente eu vou falar de financiamento que é a minha parte não posso falar do resto mas tem todos os atores envolvidos dentro daquela missão para aquela então vamos pensar no agro sustentável pensar no fertilizante você vai ter que pensar todas as ações e por isso a missão não simplesmente falar no agro mas uma grande missão que você envolve todos essa ideia da política industrial que o vice-presidente Alckmin tem comandado liderada pelo presidente Lula e aí entra o CONFERT que eu já falei dele aqui do Conselho Nacional de Fertilizante e Nutrição Animal e consequentemente a política nacional como é que é o Conselho Nacional de Política Mineral que está para ser lançado está para ser lançado e está aí e os dois tem que conversar entre si principalmente no caso específico do que diz respeito a potássio do Brasil com o fertilizante queria agradecer mais uma vez convidar todos vocês para conhecer cada vez mais o projeto e conhecer a importância de cada um desses projetos aqui porque é fundamental uma coisa que a Ana falou a sociedade tem que participar disso crianças virem numa feira dessa igual a Ana comentou é fundamental o Rô falou sobre a participação da sociedade civil em tudo isso é uma questão que a gente fala às vezes que a gente fala aqui dentro para esse grupo que é sempre o mesmo a gente tem também que falar mais sobre isso fora desse ambiente principalmente a gente falou de educação eu faço alguns trabalhos voluntários e acho que cada um de nós tem que fazer um trabalho voluntário focado na educação então assim acho que isso aí é um desafio cada um daqui que sair e falar sobre a importância dos bens minerais da mineração e de outras atividades também para pessoas que não são do setor vai ajudar e vai ajudar muito muito obrigada agradeço a audiência por estarem aqui nos ouvindo fazendo perguntas o tema foi o tema é extremamente interessante e foi colocado de maneira bastante diversificada enriquecendo muito a nossa discussão agradeço então a todos os palestrantes a quem peço uma salva de palmas não esqueçam que a partir das 14 horas nós temos a feira lá embaixo com estandes com empresas apresentando seus produtos com centros de pesquisa então não deixem de visitar a feira que acontece a partir das 14 horas muito obrigada a todos vamos tirar uma foto peraí um minuto muitos de nós trouxemos os nossos projetos sociais para cá então a gente trouxe Donas de Mim que é o microcrédito tem várias empresas que tem projetos sociais que trouxeram as pessoas estão vendendo os produtos aqui é muito legal é muito legal de lá ver no hall na frente da entrada do restaurante também visitem microempreendedoras muito obrigada vamos tirar uma foto por favor obrigada obrigada